Olá galerinha, seja bem vindo ao nosso canal, para quem não me conhece eu sou o Alvo e hoje a gente vai estar montando um arranjo nessa peça aqui, é só uma peça de fibra, ela bem trabalhada, tem umas flores em volta, vai ser um arranjo colorido, a gente vai estar usando rosa pink, boca de leão, lírio branco, uma rosa banner mais clara um pouco, hortência branca e lisianto roxo. Antes da gente começar, não deixa de se inscrever no nosso canal e dar aquele like. Esse vídeo é um vídeo patrocinado pela Floricultura Cidade de Ardyn, a descrição do endereço lá da Floricultura, informações, e-mail, telefone, vai estar aqui onde meu dedo está apontando, nesse lugar e vamos embora lá. Para a gente adiantar o arranjo, esse arranjo aqui, a gente já deixou o floral amarrado aqui na peça, vai ser duas barras de floral, né, 2F1 e a gente já deixou ele aqui já posicionado, só no jeito da gente já pôr a flor. Vou começar com a rosa pink, com a rosa pink, lembrando que esse arranjo aqui não vai ser desconectado, ele já vai ser um arranjo mais certinho, mas porém estilizado, ou agrupado. Vamos estar colocando a flor aqui, e do lado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pôr na hortência. Vamos lá. 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 Vamos lá.